Na audiência de custódia, como é que você tira do policial que ele não fez o aviso de Miranda? Da forma como eu fiz, da forma mais eficaz. Primeiro, você vai perguntar para os policiais, se tiver mais de um, de forma diferente. Porque se você for direto ao assunto e perguntar assim, quando o senhor conversou com ele, você falou que ele podia ficar em silêncio? O policial vai sacar e vai falar para você, não, eu adverti que ele podia ficar em silêncio. Ele vai falar isso. Então você começa rodeando, a técnica aqui é você começar rodeando. Você começa perguntando, então o senhor conversou com o réu? Conversei. E eu queria que você me contasse assim, de maneira mais detalhada possível, como que foi essa conversa com o réu? O senhor chegou já perguntando, onde que ele estava? O senhor que foi até ele, ele que foi até você? Como é que foi essa aproximação dele? E aí o policial começa te contar, não, eu cheguei lá, eu perguntei para ele, aí ele começou a me falar que estava bravo e tal, aí você interrompe e fala, ó, peraí, então a primeira pergunta que você fez para ele foi qual? Ah não, perguntei para ele se ele realmente tinha feito, ou perguntei para ele tal coisa. Ok, essa foi a primeira pergunta que você fez para ele ali no caso, né? Foi, tinha mais alguém com você no momento que você perguntou isso? Algum outro policial que acompanhou junto, ou só você? Não, o outro policial estava do meu lado, ele viu então essa situação, viu? Viu que a primeira pergunta que foi feita foi essa, né? Esse do réu ali falando, que brigou e tal, é exatamente assim. Ok, e depois você foi conversando com ele, ele foi contando para você que tinha batido mesmo, é tudo isso, né? Sim. Aí você pergunta. Só que você vai perguntar só para um, para o outro você não precisa perguntar. Você vai perguntar assim, fulano, é, então, deixa eu te perguntar, você falou para mim que a primeira pergunta que você fez foi essa, né? Então o senhor não advertiu ele de que ele poderia ficar em silêncio? Aí ele vai falar o que ele falou ali, é, nesse caso não. E aí para o outro policial você também vai fazer a mesma pergunta, tá? Ó, quem conversou com o réu, onde é que estava, como é que foi, qual foi a sequência, porque eles vão acabar se contradizendo, eles não estão esperando essa pergunta, tá? Um vai falar, não, a gente advertiu, o outro vai falar que não advertiu. Você já criou ali o problema todo dentro do processo. Rodrigo, qual que é o julgado que fala que o aviso de Miranda tem que ser feito, né? Tem que ser advertido o réu. Vou te dar duas decisões, as duas do STF e as duas recentíssimas, tá? O STF é o HC 219-196, julgado no dia 31 do 5 de 2023. O outro, então 219-196. O outro também do STF é o HC 233-239, julgado no dia 9 de outubro de 2023.